Oi pessoal, beleza? Vou fazer mais um vídeo hoje aqui para o nosso canal do YouTube, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Teixeira, sou zootecnista, sou especialista em manejo e recuperação de pastagem e tenho uma empresa de consultoria pecuária, tá? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o uso da roçadeira mecânica na fazenda, tá bom? Mas antes de eu falar do vídeo aí, quem puder dar um like aí, compartilhar, tá? Compartilha com os vizinhos aí, com os amigos, tá? Vamos agitar um pouquinho o nosso canal aí, ajudar. E eu estou mais aqui para passar informação, não estou aqui para ensinar nada a ninguém, mas sim para passar informação do dia a dia, desse manejo de pastagem do dia a dia, tá? Nós estivemos aqui nessa propriedade há uns 40 dias atrás, onde a gente detectou essa área aqui, grande área desuniforme, né? Isso é um pasto de zúri, onde tinha áreas maiores, áreas menores, muito talo, muita folha em senescência, né? Folha seca, a gente optou entrar com uma roçadeira. Mas antes disso a gente botou o gado para consumir, uma taxa de lotação um pouquinho maior, o gado comeu toda a folha que tinha na área, tá? Depois que o gado comeu essa folha, a gente entrou com a roçadeira, tá? Contratou uma roçadeira que é a tomada de força, ela roçou a área toda por igual, tá certo? E hoje nós estamos voltando na fazenda. Então exatamente há 30 dias atrás, nós estamos voltando nessa propriedade, fazendo essa visita de retorno, e vocês olham hoje como é que está a altura desse pasto, né? O crescimento homogêneo dele, né? Então para você ver, ele vem crescendo homogêneo, a gente ajustou aquelas áreas maiores, né? Então a gente vai entrar agora com uma catação de plantas invasoras, vocês podem ver que tem uma ou outra ali, vai ser essa planta, essa catação localizada, né? E aqui por volta de 15 dias, a gente vai entrar novamente com os animais consumindo essa folha, né? Vocês podem ver, podem observar que o Zuri tem bastante folha, pouco talo, tá? É um pânico que chegou agora para justamente facilitar esse manejo, né? Quando comparado ao Mombasa, onde a gente tinha essa dificuldade de manejo. Não há necessidade de estar roçando sempre, né? Esse tem que ser um ajuste de uma vez ou duas vezes por ano só, tá bom? Mas é mais ou menos isso aí, eu passei aqui para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, tá certo? É mais um vídeo que eu estou deixando aí para vocês, qualquer dúvida escreve aí, chama aí, tá bom? Dá um like, se inscreve no nosso canal, beleza? Um abraço! E aí E aí